Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Ela chegou, hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. A partir de agora você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo. Pelo WhatsApp tem uma reclamação, uma situação aí no seu bairro, na sua rua. Seja o nosso repórter 997824426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal também, minha gente. Compartilhe o nosso programa, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Bom, vamos que vamos então. Vamos lá. Vamos lá para o Rochelle 2. É as denúncias lá no bairro Descarte Regular de Entulhos, bem no finalzinho da Rua Independência. É, o pessoal não tem respeito mesmo, né? Ah, mas tem muita gente que, ó, puxãozinho de orelha aí, ó, é, para você que joga lixo, entulho. E até lá no corredor metropolitano, gente, vocês, eu não sei se está lá ainda, mas tem um dia já que tem um colchão no meio lá do canteiro. É brincadeira o negócio desse, né? Ô, pessoalzinho mal educado, hein? Porco, não pode ser assim, né? E você tem que fazer denúncia, tem que denunciar. Qualquer tipo de flagrante, de descarte irregular de lixo, você, como cidadão de bem, você, cidadão de bem, pode denunciar pelo telefone da Guarda Civil Municipal, que é o 153, ou o telefone da fiscalização aqui de Santa Bárbara do Oeste, que é o 3463-7878. Mas a situação dessa Rua da Independência, até cama, caminha, uma caminha de solteiro lá, ó, né? Tem no, 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 o mato alto, ó, no final dessa rua. Então vamos pedir aí, né? Tem imagem, é isso? Então vamos lá, põe imagem pra gente, põe imagens aí, ô, Josué Silva. Eu moro no fim da rua do Rochelle. Pessoal, ó, joga cama, entulho, lixo, olha os matos que tá aqui, ó, pra você ver. E olha que eu limpo direto. Dá uma olhada pra você ver o tamanho que tá os matos aqui, ó. Isso aqui, ó, atrás de casa. Tá vendo? Parece uma floresta. Canavial. E não tem, olha, pra você ver, eu limpo, o pessoal vem e joga. Fiz um cercado que você tá vendo, o pessoal vem e joga tudo quanto é tipo de lixo. Tá vendo? Isso aqui, ó, bicho, inseto, escorpião é direto. É impressionante essas coisas aqui. Até cama, o pessoal joga aqui, ó. Ô, Nilson, boa tarde. Ok, é, bom dia. Obrigado, Eduardo. É que ele enviou pra gente ontem à tarde esse vídeo aí. Pois é, né, minha gente? Então, uma irresponsabilidade. Pode fazer uma coisa dessa. A gente fala tanto aqui, nós cobramos tanto a prefeitura, né, pra fazer as limpezas nos bairros, cobramos, cobramos. E, infelizmente, tem pessoas que, pra mim, são mal educadas, que não têm responsabilidade nenhuma com o meio ambiente. Jogar lá caixinha de leite, fralda, pedaço de madeira velho, né? Ah, se não dá, não. Se não dá. Bom, melhor negócio do Brasil é você investir em você mesmo. Isso, eu tô falando aqui todos os dias. São as últimas, últimas oportunidades. É, sabe por que eu tô falando que são as últimas? Porque já tá acabando, já tá acabando. É, olha, atenção, atenção. Pertinho ali de Ribeirão Preto, eu tô falando do loteamento Jardim Sul, Morro Agudo. Fica pertinho de Ribeirão Preto. Você vai fazer o seguinte, vai ligar agora pra esse número que eu vou passar pra você. Vai falar que você assistiu aqui no programa do Nilson Araújo, no Jornal da TV, SB Notícias, DDD19-8981-8778. 89-81-8778. Acrescenta o 9 aí no início, tá bom? É isso aí, ó, condições especiais pra quem ligar agora. É o WhatsApp. Todos os domingos tem van que leva o pessoal pra ir conhecer, hein? Olha aí, baratinho, baratinho. 30, está errado aqui, não? É 35 mil à vista. Ah, mas é loteamento Jardim Sul, Morro Agudo. Vá, ligue agora. Tem condição especial aqui pros nossos internautas. Os novos bancos instalados pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste no Terminal Urbano, né? Já cobramos, inclusive, a Prefeitura. O ano passado, eu lembro, nós fizemos uma reportagem, denúncias que chegaram aqui pra gente. Olha, os bancos estão quebrados, né? Olha, falta isso, falta aquilo. Pois bem, vamos lá, a Secretaria de Transportes, a Coordenadoria de Transportes, nos informou que foram instalados lá uma quantidade de bancos, realmente foi vários bancos lá, novos, novíssimos, né? E com uma quantidade maior. Só que é o seguinte, tem aquele usuário que cuida, que cuida do patrimônio público, né? Como eu, como você, mas infelizmente também tem aqueles, aquelas laranjas podres, que não cuida. Olha aí, usuários do transporte coletivo estão reclamando que existem bancos quebrados vários dias e cobram providências. Agora, tem que punir essas pessoas que quebram os bancos, porque o banco não vai quebrar sozinho. Antes, as pessoas tinham usuário que puxava o banco, tirava de um canto e colocava no outro, né? E com isso danificava os bancos. Em dois dos bancos, o dispositivo do assento se soltou e quebrou, né? O que impede a utilização por parte dos usuários do terminal. Então, a gente pede agora, então, pra que a Prefeitura, o município, o setor de transporte veja essa situação e eu recebi a informação também, já que nós estamos falando aqui lá do terminal urbano, eu tô sabendo que tá faltando até papel higiênico lá, hein? Esses dias me veio a informação que tá faltando papel higiênico, né? Lá no terminal urbano, também aqui no banheiro da Praça Central, né? Na matriz aqui, a atenção, a Secretaria de Meio Ambiente, hein? A Secretaria de Meio Ambiente que é responsável, né? Pra colocar lá os papéis, não é isso? Então, a gente pede pra que tenha um pouco mais de atenção nesses dois locais aí. Bom, dito isso, dito isso, veja aí, ó, os buracos lá na Avenida Sebastião de Paula Coelho. Olha, como se não bastasse a falta de sinalização que nós citamos ontem aqui no Jornal da TV SB Notícias, não é isso? Falamos lá da Rua Ouro Preto, com o cruzamento da Sebastião de Paula Coelho, falamos da Sebastião que falta, os obstáculos, cruzamento muito perigoso ali, números de acidente aumentando e também, como se não bastasse isso, os buracos, gente. Veja aí, ó, a gente mostra pra você os buracos ali próximo às empresas, logo mais abaixo da Rua Ouro Preto, né, do cruzamento. Então, olha aí, sai de um buraco, entra no outro. E os veículos, como você tá vendo aí, ficam estacionados ali na rua, do lado direito, e aí, como é mão única, né, na verdade é mão dupla ali, né, pra quem sobe, pra quem desce, pra quem desce, pra quem sobe. E aí, pra quem desce, pra quem sobe, às vezes, principalmente pra quem desce, né, vai, sai do Romano, do Rochelle, pra pegar lá o Santa Alice, é, ou o Rochelle lá embaixo, aí tem que despistar aí, desviar, desviar dos buracos que ali estão. Então, a gente pede também pra que a Secretaria de Obras faça ali a operação tapa-buraco, né, não vai recapiar a avenida inteira, mas, pelo menos, tape ali os buracos. Com essa chuvarada toda, que caiu nesses meses de janeiro e fevereiro, e como choveu, né, como choveu. E tem, chove, né, forma-se as crateras, os buracos, quem sofre é o cidadão, né, lá o pessoal da área rural também reclamando bastante, Jardim Santa Alice, quem mais? Lá no Beira Rio, Chácaras, Glebas, Califórnia. Então, a gente pede um pouquinho aí, é, claro, paciência por parte, né, da população, mas também a gente cobra aqui pra que o setor competente da Prefeitura faça o serviço pra nossa gente, pro nosso povo e faça bem feito. Tá bom? Então, tá aí. Obrigado pelo carinho, valeu, gente! Olha, sexta-feira, sextou! Aproveite o seu final de semana, lembrando que o nosso Jornal da TV SB Notícias é de segunda a sexta, aqui pelo canal da TV SB Notícias. Tem reclamações? Pode enviar pra gente, fique à vontade, sossegado, tranquilo, 997-8244-26, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até segunda, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho